A BACANI TV Boas e bem-vindos à BACANI TV Lisboa Tenho aqui comigo hoje, Alcino Bom, que nos vai cantar o tema Boa noite, Solidão Boa noite, Solidão Vi enterar pela janela O teu corpo de negrura Quero dar-te à minha mão Como a chama de uma vela Dá-me à noite escura Quero dar-me à tua mão Como a chama de uma vela Dá-me à noite escura Os teus dedos, Solidão Despentei eu a saudade Que ficou no lugar dela Espalhas saudades pelo chão E contra a minha vontade Lembras-me à vida com ela Espalhas saudades pelo chão E contra a minha vontade Lembras-me à vida com ela Só tu sabes, Solidão A angostia que traz a dor Quando o amor a gente nega Como quem perde a razão Afogando o nosso amor No orgulho que nos cega Como quem perde a razão Afogando o nosso amor No orgulho que nos cega Com o coração na mão Vou pedir-te sem fingir Que não me fales mais dela Boa noite, Solidão Agora quero dormir Porque vou sonhar com ela Boa noite, Solidão Agora quero dormir Porque vou sonhar com ela Ah, fadista Já há muito tempo Não tinha a oportunidade De dizer isto De maneira que Vou aproveitar Alcino Fales um bocadinho de si Há quanto tempo é que já anda Nestas livros do fado? Bom, a coisa do fado Ando há cerca de ano e meio Sensibilmente Pouco mais Mas desde há muitos anos É esta parte Que sempre tive uma paixão pelo fado Enverdei por outros destinos Da música Que não o fado Mas neste momento Acho que é o que Me está a fazer Estimular E abraçar um pouco E tem estado A arreglar aí As casas de Lisboa A puxar Agora por esta nova fase Eu tenho estado muito No Algarve Tenho ido muito À zona do Porto À zona de Lisboa Menos um bocadinho Já estive Mas menos um bocadinho De qualquer das maneiras Estou em breve Para gravar talvez um CD Um trabalho com alguns inéditos E vamos ver Como é que vai correr E este tema Porquê a escolha deste tema Tem algum significado especial? Este tema Acho que tem um poema De Jorge Fernando Como toda a gente sabe Tem uma melodia Para mim Apaixonante Tem uma letra Bastante boa Como já disse E sem dúvida Foi o tema Que deveria ter escolhido Para gravar na palco de TV E foi um grande tema E esteve aqui acompanhado Apresente-nos aqui Os seus guitarristas Por favor Temos aqui A guitarra portuguesa Sidónio Pereira E na viola O António António que eu não sei António Queiroz António Queiroz Alcino Onde é que as pessoas Podem ir seguindo O seu trabalho Saber onde é que vai tocar Pelo Facebook Eventualmente Ou meter em Google Alcino Bom E eventualmente Encontrarão alguns Trabalhos no Youtube São trabalhos Sem dúvida domésticos São caseiros Feitos por Meros curiosos Que gravam Nos Nos telemóveis Etc Mas dentro de breve É capaz de aparecer Algum trabalho Em condições Que se possa Ter outro realce Ok Vamos esperar por isso então Alcino Obrigadíssimo pela sua presença Obrigado também Alcino Bom Na varanda da Bocani TV Lisboa